SUV top de linha abaixo da tabela FIP você encontra aqui no Somarcas Autoshop. Olha só, essa é a Captor Intense. A FIP dela é 94.793. Aqui você vai levar por 89.900. Ela é 1.6, tá muito nova. O ano é 2020 com apenas 35 mil quilômetros rodados. Tem banco misto de cor e tecido, é bicolor também. Central multimídia, comandos de som e telefone no volante. Então se eu fosse você, eu não perdia mais tempo e vinha correndo aqui para o Somarcas Autoshopping, o seu atleta de carros na cidade industrial. São mais de 40 lojas e mais de 2 mil carros esperando por você. Então vem pra cá!